Olha aqui que legal, é um bichinho, um sapinho, enchendo a boquinha de balinha, balinha, azedinha, é, sabor, morango, uva e laranja, de broco, eita, olha a boquinha do bicho aqui, que lindo, eita, de broco, eita. Eita, a boca do bicho cheia de balinha, eita, eita, que legal, é colorida, eita, eita, de boco. Eita, a boca do bicho, eita, de boco, eita, de boco. Obrigado.